Tudo a ver, tudo bem? Eu queria, antes de começar o show, eu queria dar uma palavrinha aí com você. É, queria agradecer primeiramente a todo mundo que tá aí, as bandas que veio fazer um rock firmeza aí pra dentro. É, e... Uns eventos assim é da hora, pra mostrar pra todos esses bandas de filho da puta que falam por aí que o Brasil não consegue fazer rock de qualidade. Aqui todo mundo é capaz, né? Então vamos começar a fazer barulho aí nessa pôr. Isso é muito que se chama Nocochete. Significa sem putaria. Nocochete! 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 O que é isso? 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 O que é isso?